Olá, meus queridos, a paz do Senhor e uma boa noite para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. Chegou o momento do grande clamor, o clamor das 18 horas, o clamor a favor das famílias. Querido, estamos aqui mais uma vez com mais uma oração a favor da tua família, a favor das nossas famílias, para que o Senhor nosso Deus o abençoa e livra de todo o mal. Vamos clamar a Deus, mas antes da oração, peço a você, querido, que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva. Peço a você que deixe também o teu like, nos ajude aqui na plataforma, porque através do teu like o YouTube vai mandar esse vídeo de oração para mais pessoas. Vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, é no teu nome, Senhor. Estou aqui em oração, Senhor, pedindo ao Senhor a favor desta família, pedindo ao Senhor que abençoe esta casa. Peço ao Senhor que bloqueie, Senhor, as entradas do inimigo neste lar. Vai brindando ao Senhor, Senhor, vai brindando ao Pai este lar, Senhor. Ó Deus, todo o poder está nas tuas mãos. Pai altíssimo, ó Pai soberano, o abençoa. Intercede, ó Pai amado. Move, ó Deus, de uma compaixão. Tenha misericórdia, ó Pai querido, ó Pai poderoso. Realiza, Senhor, um grande milagre. Maravilhas, sinais e prodígio, ó Deus. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus, ó Deus. Não rejeitai a minha oração. Estou clamando, estou invocando o teu nome, pedindo ao Senhor a tua resposta. Pedindo ao Senhor que opera um grande milagre. Faz maravilha, ó Pai amado. Sinais, prodígio, ó Deus. Senhor, não rejeita a minha oração. Senhor, peça-te agora. Visita esta pessoa, Senhor, que está aí de cabeças baixas. O ano já está se findando. E a esperança também já está se acabando. Meu Deus, tenha misericórdia. Vai alegrando esse coração triste. Vai abençoando este lar, esta família, este adolescente, este jovem, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Liberta pelo poder do teu sangue. Liberta pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Louvado, enaltecido é o teu nome. Abençoa. Dai a vitória. Intercede e dá o livramento, ó Deus. Em nome do teu Filho amado, Salvador. Querido, para a vossa meditação, a palavra do Senhor, quando disse a própria palavra de Deus, dizendo que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus conclui esta palavra, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E o Senhor Jesus é o mais interessado em o abençoar. Você que está ouvindo essas palavras, você que está ouvindo essas palavras, em nome do Senhor, esteja livre do laço do passarinheiro, que o Senhor nosso Deus continua olhando para você com aquele olhar de misericórdia. Venha, venha socorrer, Senhor, venha livrar, venha o abençoar, Pai das maravilhas. Ó Deus poderoso, ó Deus altíssimo, Senhor da glória. Conheceis-nos a verdade, conheceis-nos a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor é o libertador, o Senhor é o Deus de Abraão. O Senhor é o Deus que de eternidade, a eternidade já o existia. Venha, venha, venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus habitar, fazer maravilha, ajudar a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece os adorador, não deixa, Pai, que os irmãos, não deixa que as irmãs venham a desanimar. Mas ajuda, Pai, é que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Salvador, Jesus Cristo. Amém, querido? Foi uma breve oração, que Deus o abençoa.